E aí, tudo bem? Sou Alfredo Livas, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre um conjunto de livros fascinante. Olha que legal isso! Atos Apócrifos dos Apóstolos. Essa é uma coleção publicada pela Biblioteca de Autores Cristãos, né? Uma edição espanhola, é uma edição bilíngue. Vocês vão perceber que os textos estão divididos, né? Uma página, o texto original, que a maior parte das vezes está em grego e do outro lado a sua tradução para o espanhol. Alguns textos estão em latim, então onde está o grego, aqui você viu o texto grego, você vai ver o texto em latim quando houver essa variação linguística. É uma edição muito interessante, muito instigante e que eu gosto muito. Eu descobri esses livros quando estava fazendo pós-doutorado numa universidade na cidade de São Paulo e quem era o meu supervisor foi o professor Paulo Nogueira, que hoje é também um grande amigo e alguém que me apresentou esse conjunto de textos fascinantes. E a ele, o grupo de estudo em São Paulo, é que eu devo ter ingressado nesse mundo fantástico e maravilhoso dessas fontes. São textos, eles formam um conjunto, né? Então eu mostrei para vocês aqui, ó. Existe o volume 1, volume 2 e olha aqui. O volume, na verdade, ó, 1, 2 e 3. São três volumes. Os volumes 1 e 2 são textos do século II e III. E o volume III pega o século IV e vai até o século IX. Então eu me debrucei, estabeleci a minha pesquisa sobretudo focada no primeiro e no segundo volume, que estão dentro daquilo que a gente chama de cristianismo primitivo. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre esses textos, que são muito legais. Se algum dia você tiver a oportunidade de comprar em alguma edição, mesmo que não seja uma edição bilíngue, né? Eu sempre recomendo as edições bilíngues, porque elas sempre exigem que o tradutor apresente um texto razoavelmente bem traduzido, bastante coerente com o texto original. Naturalmente, se você tiver a oportunidade de ler no idioma original, é muito melhor. Ou pelo menos ir lendo a tradução e olhando de vez em quando o texto original para ver como está sendo traduzido ou tirar algumas dúvidas. Esse é o mundo ideal. Se não é esse o seu caso, pelo menos leia esses textos, que são excelentes narrativas e interessantíssimas. E você vai aprender muito sobre cristianismo antigo e medieval lendo esses textos. Vamos lá. Então, eu vou caracterizar um pouco esses textos. São textos que são gnósticos, ou seja, estão de alguma forma ligados, né? A gente tem um conjunto bastante heterogêneo, né? Então, por exemplo, o primeiro volume são os atos de André, João e Pedro. O volume 2, os atos de Paulo e Tomé. E o volume 3, aí sim você tem uma pulverização, uma infinidade de textos, enfim. Mas eles são textos gnósticos, ou seja, muitos deles, não todos, claro. E em graus bastante variados. O que significa que eles estão, de alguma forma, conectados a uma forma de cristianismo que no século II, III, ainda não eram considerados como heréticos, né? Eram uma das muitas formas de ser cristão. Mas de uma forma bastante interessante, né? Quer dizer, uma forma mais mística até do que esse cristianismo que se consolidou institucionalmente, né? Então, eles têm textos bastante cifrados, né? Quer dizer, textos em uma linguagem que a gente tem um pouco de dificuldade de compreender, usando simplesmente a racionalidade. São textos em uma linguagem bastante figurativa. São textos bastante misteriosos e muito legais e desafiadores pra gente. Eu diria que o tipo de leitura que eu faço desses textos, e também nisso eu aprendi com o meu supervisor de pós-doutorado e também com o grupo que era liderado por ele, onde a gente sociabilizava ou socializava todos os nossos conhecimentos, Eu aprendi que fundamentalmente esses textos podem e talvez devam ser lidos como textos grotescos. Não naturalmente no sentido comum, que normalmente tem um sentido pejorativo, né? Tem uma dimensão pejorativa. Não. Esses textos são grotescos no sentido que é utilizado pelo linguista russo Mikhail Bakhtin. O que significa que você vai encontrar nesses textos bastante expressão de coisas maravilhosas, quer dizer, de coisas indescritíveis, de coisas que fascinam as pessoas. Você vai encontrar muitas narrativas de milagres, né? Quer dizer, é muito comum pessoas morrerem, reviverem, pessoas doentes serem curadas, né? São milagres acontecendo cotidianamente. E também esse trânsito entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E uma narrativa, por exemplo, que eu poderia usar pra ilustrar isso, é o apóstolo Paulo, depois que morre, voltando quase que pra assombrar a figura do Nero, né? Figura do imperador Nero, né? Quase que fazendo o coro com essas narrativas populares que a gente tem na atualidade, de pessoas que morrem e voltam pra puxar o pé das pessoas, né? Então, isso porque também esses textos trabalham com essa concepção, né? Funcionam a partir dessa concepção que a gente poderia designar de grotesca, que é essa ideia de que há um fluxo entre o mundo dos vivos e dos mortos. Quer dizer, uma pessoa morreu e isso não é o fim, a pessoa pode ressuscitar e voltar, ou ela morreu e ela pode voltar pra assombrar as pessoas. Uma outra característica bastante importante desses textos é que eles dão uma ênfase, uma atenção muito grande pra questão do encratismo. O que é um encratismo? A prática da abstinência sexual. Então, aliás, são textos que falam muito de sexualidade. É interessante que ao mesmo tempo que eles colocam a sexualidade como uma coisa a ser negada, como uma coisa a se distanciar, quer dizer, você simplesmente nega se você é solteiro e se converter ao cristianismo, deve viver em estado de abstinência, se você é casado e se converter ao cristianismo, deve manter vida de abstinência, ou seja, abstinência como critério pra todo e qualquer cristão ou cristã. Isso naturalmente me faz lembrar dos textos de Foucault falando do dispositivo de sexualidade, né? A sexualidade é controlada de maneiras distintas, por culturas distintas, com estratégias diversificadas de acordo com o momento da história. E nesse momento aqui, através do cristianismo, a sexualidade é controlada a partir de um argumento religioso que estabelece como regra pra todas as pessoas que vivam na mais absoluta abstinência sexual. Naturalmente que você vai observar aí, né, uma série de vídeos já que eu gravei, inclusive um sobre o último livro, o livro inédito, que permaneceu inédito até então do Foucault, onde ele fala do cristianismo antigo, fala do dispositivo de sexualidade e fala também da sexualidade, sobretudo, como técnica de si, né? Quer dizer, a vivência da sexualidade como um fenômeno que está ligado à constituição da subjetividade. Como é que a sexualidade é um elemento fundamental do processo do sujeito de se tornar aquilo que ele é? Então, por exemplo, no cristão do mundo antigo, a prática do encratismo, de acordo com esses textos, ela era fundamental pra que ele pudesse distinguir de todas as demais pessoas, de se distinguir, inclusive, culturalmente, né? Quer dizer, aquele que vive na prática do sexo, ele é uma pessoa que ainda não experimentou a Cristo, e como não experimentou a Cristo, ele é um cidadão de segunda categoria. E ele é o diferente, ele não faz parte do nosso grupo. Então, esse grupo, à medida que vai vivendo esses preceitos, vai também constituindo a sua identidade, né? Ou se constituindo como sujeito. Bom, eu escrevi, e posso deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, escrevi dois artigos sobre essa temática, né? Um sobre sexualidade nos atos apócrifos, que tá publicado na revista Antíteses, que é a revista do nosso programa de pós-graduação aqui da Universidade Estadual de Londrina. E também escrevi um outro artigo sobre o grotesco nos atos de Paulo, que tá publicado tanto na versão impressa, como na versão eletrônica, da Ribla, revista bíblica latino-americana, no volume todo, que foi dedicado à cultura popular no Mediterrâneo. É um volume bastante interessante. E eu vou, então, deixar aqui pra vocês todos os dados sobre esses artigos, não só pra caso você se interesse em ler um dos artigos que escrevi, mas, sobretudo, pra ler os artigos dos meus colegas, que são muito bons, né? E, certamente, muito melhores que aquele que eu escrevi, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar aí o seu like e, se puder, compartilhar nas suas redes sociais um link do meu vídeo ou, quem sabe, sugerir temas, deixar ideias aí pra que eu possa gravar os próximos vídeos, tá bom? A gente se vê, então. Até lá. Um abraço.